A Semana de Inovação é o momento de a gente sair das nossas rotinas e realmente repensá-las. Que novos futuros queremos construir para o Estado brasileiro? Como é que nós construímos um governo capaz de entregar as necessidades para a sociedade? O participante, quando acessar o nosso evento, ele pode esperar encontrar um espaço que vai ter atividades on demand para ele assistir no seu próprio ritmo. Vai ter o nosso palco principal, Arena Futuros, com atividades e palestras internacionais. As trilhas temáticas, que são atividades propostas pelo ecossistema de inovação brasileiro para participar da Semana de Inovação. E estandes, experiências, pontos de encontro adequados à proposta do evento. Nós construímos uma cidade virtual chamada Entre Lugar. E nessa cidade virtual, os participantes terão a oportunidade de navegar um espaço de reimaginação, de transição e de construção de futuros possíveis. Ela é uma cidade que incorpora o conceito e a concepção temática do evento. E ela foi desenhada para representar esse estado de transição que acontece na imaginação. Se imaginar, olhar para nós mesmos de forma diferente do que nós somos, quando a gente faz isso, a gente está nesse estado de transição entre o que a gente foi até agora e o que a gente pode passar a ser a partir daqui. Dessa vez, a gente tem, por um lado, uma capacidade de alcançar muito mais pessoas. Por outro lado, a gente precisa garantir que a experiência gere o mesmo tipo de engajamento. É um chamado para que nós consigamos sair dessas crises estruturais mais corajosos, mais resilientes, mais criativos. Esse é o chamado da Semana de Inovação 2020. As populações hoje são muito mais impacientes, são muito mais exigentes, muito mais demandantes. E se as democracias ficarem perdidas em burocracia, se ficarem perdidas em hesitação, e não conseguir decidir, não conseguir atender essa demanda da população, cada vez mais elas vão se enfraquecer. Basta acessar gov.br barra enap barra semana de inovação e se inscrever. É entender que a gente não quer apenas fazer mais do mesmo, nem fazer mais do mesmo um pouquinho melhor. A gente quer fazer diferente. Isso significa que a gente precisa ter esse momento, tirar esse parênteses da nossa vida, na vida do setor público, na vida da burocracia, para conseguir repensar o setor público e, de fato, melhorar. Transcrição e Legendas Pedro Negri